Olá, isto é o Reconquista no Minuto. O IDANHA exige a demissão do Presidente do Instituto Politécnico de Cachal Branco. Ele também destaca esta semana no Jornal Reconquista. Falamos das reações à novo chumbo dos estatutos do IPCB. Isto porque a instituição ignorou recomendações do Ministério, o que lhes valeu precisamente este novo chumbo. Nesta edição temos a opinião dos antigos Presidentes do IPCB, Walter Lemos e também Carlos Maia, também do professor daquele Instituto José Carlos Gonçalves e ainda de Fernando Serrasqueiro. Neste jornal falamos também de euro nos 20 anos da chegada da moeda única. Só na Agência do Banco de Portugal em Cachal Branco foram trocadas nos últimos anos 1,4 milhões de notas de escudo. Neste jornal é também notícia o debate que vai acontecer no dia 17, o debate às legislativas aqui no Círculo de Cachal Branco, uma organização da Plataforma pela Reposição da Secudos na A23 e A25, que será transmitido pela Rádio Covdabeira pelo Reconquista. Estes e outros temas para ler no Reconquista desta semana.